O Grande Oeste Catarinense é uma região diferente. Esse foi o último lugar do Estado a ser colonizado, talvez até pelo relevo, que colocava mais dificuldade para se locomover e trabalhar. O fato é que os habitantes cresceram com uma força ainda maior. Como resultado, aqui se produz muito e se quer crescer ainda mais. Os olhos do Estado se voltam para cá, e por isso essa região merece ganhar mais destaque. É com esse objetivo que surge o Canal Ideal, com informações sobre agronegócio, esporte, saúde, entretenimento e a sua participação. Aqui você vai ser ouvido e vai poder compartilhar tudo isso para todo mundo. O Canal Ideal chega para propor um novo olhar. Todo o conteúdo vai ser compartilhado pelas principais ferramentas de comunicação da atualidade, YouTube, Facebook e WhatsApp, para você assistir quando quiser e onde quiser. Canal Ideal. Um novo jeito de se informar. Até a próxima. Até a próxima.